É, mas a maconha faz mal para o cérebro mesmo. Começa a ficar lento. Ela derrete os neurônios, cara. Mano, eu tenho um amigo meu sem mesmo. E esse é o seu cérebro? Sem mesmo. Ele começou a usar muita maconha, e ele começa a falar lento, mano. Ele falava, tipo... Não, na moral, mano, ele era, tipo... Ele era muito foda, e do nada, ele virou um cara que falou... Eu sabia que você ia alugiar teu amigo. Que isso, cara? Eu não falo devagar. Não, quer dizer, eu não fumo maconha. Eu não falo, cara. Eu não falo, cara. Eu falo, cara.